Este dia 18 de março é um dia muito especial para Gaspar É o dia que o município comemora 85 anos de história E para marcar a passagem do aniversário de emancipação político-administrativa da cidade Aconteceu o tradicional desfile comemorativo de aniversário Na rua Coronel Aristiliano Ramos Os gasparenses se reuniram para prestigiar os grupos que se apresentaram no evento Com o início marcado para as 8h30 da manhã Os grupos se apresentaram à comunidade partindo da Sociedade Recreativa Alvorada Em direção à Praça Getúlio Vargas O desfile foi aberto pela banda do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau Depois de 22 anos, esse é o 23º que eu estou coordenando o desfile E os 85 é realmente uma data muito importante Porque a gente sentiu que o povo quis participar dos 85 anos de Gaspar Passaram pela Coronel Aristiliano Ramos cerca de 57 grupos Entre CDIs, escolas, universidades, grupos folclóricos, fanfarras, realezas, grupos do esporte, clubes, assistência social e demais entidades do município Em frente à praça, onde estava o palco com as principais autoridades da cidade, também estava a maior concentração do público O público aplaudia com entusiasmo os grupos que passaram pela principal rua do centro de Gaspar Está tudo muito bonito, bem criativo, bem legal Muito bom também, maravilhoso Prestigiando, esperava que até os gasparenses frequentassem mais o evento Foi muito legal, eles passaram várias coisas que eu não sabia que tinha na cidade de Gaspar Eu moro aqui faz dois anos e sim, muitas coisas que eu não sabia que tinha na cidade de Gaspar que eu descobri hoje Eu estou achando que tem um desfile muito bom Apenas que tem pouco comparecimento de pessoas, mas o que estão representando é muito bom E eu estou gostando muito Foi um momento de emoção e de relembrar tudo o que é importante na história do município Gaspar é uma cidade em pleno desenvolvimento e a cada ano que passa, são mais e mais conquistas Muitos motivos para comemorar É uma cidade pujante, que se desenvolve A prefeitura realiza obras pelo município inteiro No campo da saúde a gente avançou muito no último ano Veja só, o prefeito Kleber Randal teve a oportunidade ano passado de inaugurar três novas unidades de saúde São três novos postos, isso é algo inédito na nossa cidade A gente conseguiu dobrar o número de cirurgias, avançou muito nas consultas Trouxemos as mamografias novamente para Gaspar, que antes era em Pomerol Enfim, então Gaspar chega aos seus 85 anos, muito bem O que cabe a gente agora é manter isso e procurar melhorar sempre Com certeza é uma data muito importante, já demonstra que Gaspar é uma cidade tradicional Muitos anos de emancipação, muitos anos que está no mundo político, cada vez se desenvolvendo e crescendo mais E a polícia militar faz questão de participar, apoiando, tanto na segurança Quanto também no desfile aí, a esse momento tão importante para a cidade Promovendo muitas ações, então foi o mês que a gente inaugurou o Espaço Mulher Foi o mês que a gente iniciou o Bombeiro da Melhoridade Foi o mês que a gente fez o projeto Golfinho Foi o mês que a gente trouxe o micro-ônibus para atender os grupos da melhoridade É um mês de muitas ações da assistente social Marcando positivamente o aniversário da cidade E mostrando que a assistente social tem muita oferta para oferecer para a população gasparense 85 anos de história que foram construídas pelos nossos colonizadores Pelos nossos antepassados, avós, bisavós E agora cabe a nós, a todos nós, a muitas mãos trabalhar E construir os próximos 85 anos de Gaspar Tenho certeza de que estamos no caminho certo No caminho do crescimento, do desenvolvimento E isso tudo de forma ordenada, de forma organizada Permitindo que esse crescimento do município gere qualidade de vida Gere oportunidade, gere emprego e renda para a nossa população As comemorações do mês de aniversário seguem ainda até o final do mês de março Com diversos eventos programados na cidade A gente estabeleceu aí o mês inteiro de atividades, de ações para a nossa cidade Uma série de atividades e aproveitar para deixar o convite a toda a nossa comunidade Próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, no binário da Parola A primeira Copa Carte aqui da cidade de Gaspar A primeira Copa Carte aqui da cidade de Gaspar